Salve, rapaziada, do canal da Loud Free Fire naquele pique. É, o Tom foi anunciado, então já chegamos como? No 4x4zinho aqui contra nós, certo? Vamos ver o que é que vai dar. Tô aqui com o Jordan. E aí, seus mitos? Jones. Fala, paizão. Luca Love. Fala, tropinha. Next. E o Lzinho. E, rapaziada? Vamos pra cima aí, tropa, aquele pique. Só deixa o seu like aí e bora pro vídeo. Ai, era pra gente pegar 10x10, mano. Acho que ele é Lzinho. Sim, mano. Ai, ai, velho. Tu vai pensar que eu tô jogando Minecraft. Graf, porra, não tá lindo aqui. Foco Lzinho, foco Lzinho, família. Foco Lzinho, família. Pode vir. 1x3, que eu tô de 10x. Achei Lzinho e Ruxa. Tá ouvindo, Lzinho mesmo. Duvido passar os três, duvido. Passa os três pra cá. Ah, na esquerda, na esquerda. Meu Deus, hein? Tem um jogando em tutti, mano. Tô jogando aqui o A pela parte. Deitei o Jordan aqui. Ei, joga em mim, joga em mim. First pull up. Também é freste aqui, bebê. Calma, calma. Ele é ver, bicho. Tô dando um cover pra vocês. Calma, toalha. Abre aqui da direita. Um tiro. Também da direita. Desenho tudo. É o Steve Aplale, é a caminhada. Tapa. Direito. Isso, tá ali sim. Vai, abre a mira aí, abre a mira aí. Abre a mira aí, abre a mira aí. Abre a mira, vai pra cima. Abre a mira. Que isso, calanguete? Ah, não. Tá apuro, não. Ei, cê vai levar esse cara aí pro 4x4, né? Cê vai, né? Vai mesmo. Só tijolada, sincero. Ele tá assim porque ele falou um negócio lá no grupo hoje. Agora eu tô entendendo o porquê. Não, agora ele confirmou que é verdade isso aí. Vendendo uns packzinhos aí. Uns packzinhos. Tá vendendo essa essência aí, irmão? Vamos comprar. Vendendo uma packzinha aí. A otimização, pai. A otimização? É a moda do momento. A otimização, né? A otimização não é essência. Joguei no meio... A tiza pra dar capa sozinha. É, mano. O Steve Aplale hoje em dia, eu e o bebê. Sabe que o Nexo vai estar dentro da água aí. E o Elizinho ali na direita. Aí, se o cara vir em base, eu vou ficar bolado, hein? É o Jones. Ó, sem ter lá a minha live aí, hein, c******. Olha quem tá assistindo aí, irmão. É, é, pio. O Elizinho tá lá no fundo. Você tá aqui na direita comigo. Ó, o cara base, cara. Oxe, caiu, caiu, caiu aí embaixo aí. Ah, mano. Eu ia na base no meio. Oxe, tem como voltar daí, mano? Tem não, né? Tem, tem. Com pneu. O Lukaku tá aqui na minha frente. Ele vai ter que pegar o pneu, o Jordan. Elizinho fez de lá. Dei uma bala, o Elizinho, uma bala, uma bala. Uma bala, o Gil. Desceu o Lukaku. Ah, eu te empunho na base, o Jor. Decapa, né? Decapa, né? Decapa, né? Decapa, né? Decapa, né? Tá aqui, tá aqui. É um tiro, um tiro, um tiro, um tiro. Dá a vira, tranquilo, pra cima. O Elizinho não morreu, viado. Não, tô de raiato. Triple kill. O John, gente, o John não me vê. Jesus, John, Jesus. Eu vi ele no começo do jogo indo pra direita ali, o John. Eu falei, se ele pegar por baixo, vai ser nex. É porque o John deu aquela olhadinha assim, sempre aquela sorte, velho. Aí, vou abrir na água, hein, vou abrir na água, vem, nex. Eu tô de raiato. Nossa, o nex nem falou, mano. Deidou, nex. Eu tô sem MP. Ou, sem arma de longe. Ah, tá, velho. É um X1 aqui, direita. É um X1, X1, um X1 aqui, direita. Um X3, direita. Uma bala, viado. Esse cara é muito... Como é que ele não morre, viado? O cara tem que dar 4k pra matar de 1, meu filho. Se não é 2, não é. Tá bugando aí, o Pilipris. Entrou um celeiro ali. Entrou esse celeiro bolado, filho de tudo. Tem um aqui, viado. Tem um outro aqui. Eita, tropa. Vai me matar. Me tranquei. Rodou. Teu 10 celos, não raja. Nex. De capa aí, de capa aí. O TELIZ encosta aí, o Johnny. Vai embora, bebê. O Jones aqui. Uma bala, viado. Uma bosta, velho. Só essa arma. Vou jogar só da tiradeira agora. Ele tá de parafá, eu acho. Parece uma carapira, menino. Um tirão, 250. Parece nada, é porque eu tô de raiato. Pra cima, bebê. Me empurro baixo, esse aqui vai bater de frente. Um de vida, um de vida, um de vida. Morri lá pra outro, hein? Um de vida, é o TAM. A grande dele vir lá em cima. O John lá atrás e o... De capa aí. É que tá, velho. C******, velho. Tu me escutou, seu lixo. Eu passei a capa, pô. Tá escutando ele. De capa nele. De capa nele de 100, velho. Puxa nele, puxa nele. Pra cima, Eltão. Vai ter que, acho que os anciões vai ter que voltar ativa, será? Será? Toma 7 a 1. Minha câmera travou. Elton não tá num suave ator. Me dá um Piotr. Calma aí, bebê. Minha câmera travou aqui. Elzin, Elzin. Veio igual pra um. Tô mais perdido que cega que eu tenho. Muito tempo aí. Voltei. Tomei a doeli. Capoeira de 100. Já salva. Já salva, bebê. Capa lá no Comade Braba também. Pneu, louca, mano. É possível. Elzin na esquerda. Um tiro. Elzin aqui na esquerda, mano. Dois. Elzin e o John. Vai, vai. Mata em cima. Tem um embaixo caído, viado. Vai jogar todos os três, hein? O louco tá me marcando. De capoeira não zomei. Menos dentro. De capoeira, o John. Ah, esse que é louco, caído. Ah, mostrou só atrás. Mostrou só atrás. Mostrou só atrás. Mostrou só atrás. Ah, não é possível. Mata atrás da parede. Pô, só tem um viol. Tá no caminhão, caminhão. Obrigado, Elzin. Nossa, não mole não. Jesus. Boa. Boa. Passando é deles. Elzin passando pra direita. Elzin passou, encostou no meio. Com o TN2. Dois no marcado. Dois no marcado e um direito. Dez no marcado o look aí, tá? O Nex Basileiro. O John lá na direita, mano. Ah, tá. Tá básico. E os dois vindo costas. Tá avançando aí, mano. De capoeira no Nex. De capoeira no Elzin. Tão vindo aqui. Tão vindo aqui. Marquei o look. É dois. Dois. O John tá atrás do gelo na direita. DT alto. Aí tem gelo no Jorn. 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 Pô, velho. Eu vou te ajudar. Para o Jorn na minha frente. Isso aqui tava com o John. Jogou oito. Boa. Pô, que b***? Você passou um drone aí. Lu, cara. Vem forte nesse round aí, hein? Jogando no Jorn. Jogando aí. Jogando aí, pô. Jogando aí, pô. Jogando aí. Jogando aí. Jorn na direita. Casa azul. Casa azul. De capoeira no Jorn. Que isso? DTLzinho. Kill no John. Oxe. O Jorn tá na minha base com as costas, velho. Jorn na direita. Isso, eu escutei, achei que era o John Por isso que eu não olhei Que risse, John Que risse da Atiradeira Tá na loja, cara Jordan aqui comigo E o Elisin também, pode matar o Elton Mas não, né, velho Tá andando na vida, tá andando na vida mesmo Tá andando na vida, tá escondido Vai, vai, pode girar, pode girar, mata o Elton O Jordan tá comigo aqui, pode girar aí Pra caçar ele aí, caça ele Não sei onde o Elton tá, não O night track é o que tá, os dois com ele E os ganhos parados, é banho de frame mesmo Tá, cuidado, velho, pra tomar daqui Cadê o Elton? O Elton deve tá Pega o Elton, pega o Elton Dei capa no Elton aí, 60 Isso Dei capa nos dois aqui, ó Tá de esquerda comigo Ah, mano Minha 1 tá pinando sozinha, mano É pro direita, eu acho Já tem pro lado Tem um no meio também Um meio, dois pra direita Tá aqui, ó, tio Não é possível, mano Elisin lá nas garagens, mano O Nek tá aqui comigo Boa Um tiro, um tiro, um tiro Um tiro, né Vou nem me ver, vou nem me ver no mapa Vou nem me ver mais Sou louco, vou botar cara aqui Eita, não deu O Jones passou Passou dois contigo ali Vai pra cima, de onde? Se ele tá parado Dois agora, cuidadão Agora eu paro Não sei que você ia ir, turma Um tiro, louco Um tiro Um tiro, louco Vai parar pra ele lá Vai usar pela parte Decapa Pra cima Decapa de 100 Decapa, um de vida também Os dois, um de vida os dois Não sei se contou um Mas o Nek tá morto O Luka tá aqui, agachado Vai pra lá, bota também, ó Eita, c*** Eita, c*** Tá caro o bagulho aqui, Raduga Deixa o Elisin na merda aí Deu um carpete mesmo Ventei o Nek Vai pular botando, olha Elisin só de quase, seu Luka Feitou pra mim É um peitado, seu Luka Também é do Elisin, quase É um capo de vida Uspzinha Eita, bebê Que isso, John? Decapa, dono Jones Tem um aqui Vou pular, hein, Nek Vai, só pra baixo Decapa, mano, um de vida, velho Um de vida, um de vida aqui, mano Nossa, ele deu Nek, tá um tiro Um tiro, dois É o Torn Um, tá meado, um, tá meado Seus cortes, seus cortes, seus cortes, John Um tiro também, ele Tiro também? Aham, hilário, hilário Vai, paga o gramado É desvantagem mais pra tu Vou ter a 104 v4, vamos embora Tô sem pet, velho Me movimentei ali como um maluco Os caras não me der, mano Eu me matei, eu tô sem pet Vai, que é um maluco que tá jogando sem Moka aí, mano Tem o quê? Entregando! Vai morrer Ah, não, né Peguei bolado, peguei bolado Vamos pular Esse foi o vídeo, rapaziada, não deu, né O John não deu aquela ajudada, mas tá bom É, tudo bem, né É, acontece Entregou aí, seu filho da... Acontece, acontece O John não quis ajudar muita gente Mas tá bom, esse foi o vídeo Foi pegado, foi pegado Tamo junto É nóis Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau